E aí A P90 é a... A da caveira ela dá o... A da frost eu acho que é A da frost mas a da frost não tem o dano da do Doc Eu sou seu pai Eu vou com a do Doc que é muito hardcore Vai todo mundo de 12 Então eu vou de cast ou de 12 Vai com o Hulk, vai com o Hulk e pega 12 Eu não, vou testar o Hulk Não pô, vou testar a frost que agora aí Você já quer que eu vou de 12? Olha o dano do cast é... Caraca, a dano do cast é 32 macho A dano? A dano do cast? A dano da minha é 50 A dano da minha é o dano É 50 do... Do Hulk também Tenta lá o bonde da 12 mesmo Aperta o espaço aí pra tu ver Caraca, vocês foram tudo de 12 mesmo Só eu, a valquíria e a caveira que vai salvar o time Ué, tu não tá de 12 também? Eu não, tá drogado é? E as bombas protegidas Vamos arregaçar essa mapa A esses lados aqui não Ah, ah, ah Oxi Caraca, a munição Dos mais caradão 10 segundos Por aqui Comunicado, os inimigos acharam uma bomba Mas vai que ela fica... Ai caveira, rapazi Os inimigos acharam uma bomba Corre, 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 corre Calma aí, gente, calma aí, velho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu peguei o meu, pão Ai Quase que eu tomei o tio Sai da frente, sai 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 Arame farfado, insta Tem Glaze Câmera ativada e alojada Glaze negada Tá vendo o Glaze tá não? Cílera não Ahn... Na B... Lá na casinha, lá onde marcaram lá É esse que tá 17 metros É esse que tá 17 metros Tá porra, que susto mano, é um final Achei, 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 achei Nossa Tá todo mundo louco, acho rapaz Caralho, ele mesmo se meteu no... Ah, rapazi, como é que ele me enxergou macho É o Glaze, não dá cara não Tem Tweet aí, tem Tweet em cima, Doc Tá lá no telhado Para de gritar menina Resultos amados A Tweet tá onde Rafa, cê sabe? A gente me matou aqui com o zigue aqui na parede Fazendo rapelo na janela Lá tá Tweet, ó Lá embaixo, lá marcaram ela aí ó Essa aí Olhos no alvo Achei a Frost aqui ó Ah não, pera Vai dar caralho aí de boca Hora que é Tweet de novo Só porque eu sou malandrão Tá Ele tá no rapel Tá Estou vendo o inimigo Valk Tá na direita Vou conseguir Debufa antes e... Por que que ele não tá na calca? Ele deve tá, ele não tá em farão não Ele tá no telhado do outro lado Só não dá cara, ele tá no telhado do outro lado Só não dá cara, ele tá no telhado do outro lado Vina, eu vou te dar um soco Vozinha é chato, né? Vai ver a cara O zigue ficou trancando a câmera ali velho Doc Muda de câmera rapidinho É Doc, sai daí Sai daí Doc Não é, a menina é essa cara Doc, vira a câmera pra esquerda Não, é a gatinha Doc Zigue Troca essa câmera, sai daí Pelo amor de Deus Ainda resta um agente aliado vivo Não, 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 não dá cara Não dá cara que tem o... O glass Deixa ele vir, o tempo é teu Deixa ele vir Isso, ó Marcaram ele lá na casa do baralho Vou marcar ele de novo Porque eu sou vida louca Ó, marquei ele de novo Ele tá, ele tá perdidão Deixa quieto Tá, ele tá perdido pra caralho Não tá aí, não tá, ele tá lá fora RD Marcaram ele de novo aqui Só que é um fugido, mano Ele tá nas escadas ali, marque ele RD, ó Deixa ele vir, deixa ele vir O tempo é teu Ele não tem o... Tá entrando, não entrou Quero Guarda a mão Tá na, tá na B, tá na B, tá na B, tá na B Tá nas costas RD Na esquerda Atrás, atrás, atrás Atrás Aí na sua sala aí Esquerda, esquerda 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 Você não conhece o mapa, não? Não conhece o mapa, não? Dio, não Ele não tá, mas é Agora ele saiu Não, ele tá aí Ele tá aí, ó Olha lá Tô comendo Tô comendo Você arrombado Você arrombado Cusão Beleza Eu falo Eu... Não, não preciso até falar assim não Filho de uma puta Converse direito Você precisa te ver Comendo o cara, tá Fala na boca, poca Isso que é a merda, hein Não esqueça, vai, vai Sai das câmaras Mandeira, é merda, manda, 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 manda Depois a gente... Ah, não dá até a medida Fica alerta, seu drone localizou uma bomba E aê, pai É, lá embaixo Você devia ter vindo e derrubo pra você Vai ter mira, pai O drone localizou uma bomba É, pai, chega aí, tem que tirar, pai Entrei, entrei, pai, entrei, pai Eu tenho câmera na escada Ai, pai, vai te ver Ah Não vi Douglas Faltam 10 segundos Ih, li, li Temos que mandar dispara a merda Ou tá 9 se matando, se matou Tá 9 Tá 9 O desativador está seguro agora Vá até a localização da bomba e desatinha Essa difícil já... Ah, acertar essa câmera do cabelo Já somos pente pra quebrar Suan Suan Aham Vai ruim pra caralho que eu sei Ai, vai, meteu o pé É, só que eu vim pro lugar errado Eu ia entrar ali Só que eu não vou entrar ali não Caraca Mostra de tudo Mostra de tudo Vai parar, sai de voção Ele disse que a gente drona, amigo Vai tomar no tudo, caraca Eu acho que ele desceu Quem entrou? O David? Acertou É... Tá jogando o Rainbow? Yes Auuu Deixa eu recarregar né O Cap que tá achando que é o que Cuidei Cuidei, cuidei mano Pode descer, pode descer Ah, apareceu bem na hora Porque se destruiu o meu Cuidado o... Ô gatinho, tem um buraco aí na parede Buraco na parede, buraco na parede Caralho, muito ruim Caralho, muito ruim Tem uma aval Para que é a aval Atrás do escudo ali Para que é a mira Pega essa mira rápido Ô Rafa, deixa a mira pra lá E entra na... Na B Pega a aval E a ribana tá de olho ali Abrindo o caminho Ó, olha pro... Mano, a voz desse cara É muito irritante, velho Não é cara, é uma mulher Não é mulher, cara Isso é menino É... É menino Ô Caralho, tu tava... Tava atrás da parede já, velho Ah, pelo amor de deus Esse lag incomoda pra caramba, velho Liberado Por que ela não fez um piru? O desativador foi recuperado Tá vendo onde ela tá, não? Tá atrás do... Do... Escudo Lá dentro da... Lá dentro da B Pode quebrar ele Pode quebrar ele Pode quebrar ele Ah, agora a outra parou Agora a outra parou Agente aliado restante Você deve recuperar o desativador Você deve recuperar o desativador Não tem o drone, tu tem drone? O desativador está seguro agora Tanto aí Desativamento de bomba iniciado Cuida lá de cima lá Tá com um monte de fumaça no defuso e joga um drone lá Taca a fumaça, taca a fumaça Tem drone ainda? Tem, né? Tem, né? Fica lá, velho É porque dá pra ela me pegar daqui, ó O jeito é escutar, escuta Chegou uma esfera Chegou uma esfera Vai lá, dá uns tiros Dá uns tiros lá Desce, 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 desce Dá uns tiros lá Ela tá batendo Porra Porra Inimigos eliminados Missão aliada bem sucedida Isso é louco Isso é louco E ela escutou e eu vindo, tá? Uhum Uhum MC Langeara Como é? Tem que ir Tem que ir Vamos lá, Frost Vou com a doze do dock de novo, velho Só dei um no slide Ah, você só dei um no slide Você é o bichão mesmo, hein? Eu só tinha dado uma no slide, velho Ele morreu Hum, só deu uma no slide Uhum 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 O que é esse cara aqui? E aí, pai Vou bloquear esse vagabundo Que isso? Prodeja as mãos Vai lá no Instagram, fica curtindo, descurtindo Curtindo, descurtindo Curtindo, descurtindo Curtindo, descurtindo Ah, coisa Após, não O negócio Não vou aparecer a notificação Uhum Reforçando a parede Reforçando a parede Começou? Sim Eu não aguento Vai, cara, sempre fechou aqui dentro Porra, toca Para, a gente vai fechar a porta Comunicado, os inimigos acharam uma bomba Os inimigos... Eu vou fechar, peraí Eu vou fechar Peraí, peraí Será que é uma menina mesmo? Oh Ah, mano, não nasceram aqui nenhuma vez, véi Poxa Caralho, volta pra expulsar, véi Por que que ela te matou? Menina é foda, véi Menina é foda, véi Menina é foda, véi Menina é foda, véi Pô, meu Deus, como se não fechar ele... Vai tomar no nariz, rapaz Você não é melhor que ninguém, não Eu sou bosta Cara chato É uma menina, é uma menina É menina? Tô linchosa Tô linchosa Os caras tretando com a menina Tô linchosa Tô linchosa Vai jogar barra na tua dedo, não Não Sabe por que eu jogo melhor que ninguém? Vai, vai, vai Vai, vai Tem que criar como se maquiar no youtube só que não Vai jogar Vai jogar manipulado, vai jogar meia hora e 5 minutos Caralho, que pré Meia hora e 5 minutos Meia hora e 5 minutos Ah, aquele troço do... Vai ver Kéfer, né Desgraçado A Kéfer Nossa senhora E aí, pai E aí, mãe O maluco até quitou, macho Ah, é o Glenn de novo? É o Glenn de novo Ah Vou achar ele, não consigo achar Marque ele ali, ó O que é que é isso? Tá lá na casa do baralho Ele tá bem longe, né Eu vou deixar ele assim, eu não tô nem aí pra ele Ah, pior que tá aberto aqui E aí, mãe O sonho é foda Tu consegue marcar ele de novo, Rafa? Ai, ai, ai Boa, Rafa Marcou, né Ai, ai Abri no Steam Toma Nossa Chegou de skate ainda Mas fala pra mim Oi, tudo bom? Me apresenta Me apresenta o primeiro lugar aí Que eu não tô sabendo o nome dele Hum? E aí, mãe Tomou um rei, tiquitou E aí, mãe Tomou um rei, tiquitou E aí, mãe Tchau, tchau